10 5 4 3 2 1 Vai, esquerda 3, fecha Direita 4 Com esquerda 3 Com direita 3, 10 Esquerda 2 mais Com direita 3 a fundo longa, 10 Esquerda 3, fecha E 60 ao topo E atenção, topo e esquerda 3 mais Topo e esquerda 3 mais E direita 3 mais Sai a travar, esquerda 2 mais 2 mais ali no muro Com direita 3 menos 3 menos E esquerda 3 mais longa Com direita 4, 10 E cedo, esquerda 3 menos E com direita 3 menos Sai a esquerda a fundo, 20 Esquerda 4 menos, 20 E cedo, esquerda 3 mais Com direita 2 mais 2 mais Muita atenção agora, juízo Esquerda 3 mais Atenção, cospa, tira fora Com direita 3 E esquerda 2 E esquerda 3 Trava com direita 2 E esquerda 3 menos longa faixa 3 menos longa faixa Direita a fundo E direita a fundo E topo direita 5 a fundo Com direita a fundo Com esquerda 4 a fundo, 20 E atenção, direita 3, longa longa E longa longa, 10 Esquerda 3 menos, 20 3 menos, 20 Direita 3 menos longa, 10 Esquerda 3 menos, 10 E topo sobre direita 3 menos Faixa E não corta Atenção, não corta E fecha, 10 Esquerda 3 faixa, 10 Direita 3 menos Direita 3 menos, longa faixa Logo, esquerda 4 a fundo, 30 E atenção, direita 3 menos Sai esquerda a fundo E topo em frente A travar, direita 4 menos Não corta Com esquerda 2 mais Atenção Esquerda 2 mais Vai, desce à vista Direita 3 e esquerda 2 mais Não corta Sai, direita 4 a fundo E direita 3 mais estreito Logo, esquerda 3 mais Longa longa, não abre 3 mais, é longa longa Não abre A travar e a fechar 10 para direita 2 E vai passar a fundo 20 Esquerda 4, 10 E topo sobre direita 4 menos Fecha lá em baixo E 3 menos Vai fechar lá em baixo E 3 menos E esquerda 2 mais 2 mais 20 E lá em cima Esquerda 2 mais 20 C do direito 3 menos Com esquerda 2 mais A abrir 10 2 mais A abrir 10 E atenção Topo sobre direita 3 mais 10 Direita 4 rápida 10 A travar E direita 3 Com esquerda 3 menos 10 E direita 2 insiste É puta Tem raspa 20 Direita 3 E logo esquerda 3 mais Não corta Atenção Não corta Com direita 3 longa a fechar E a travar Esquerda 2 mais 10 E direita 2 mais 10 2 mais 10 Vai mudar De piso e é estreito Direita 3 menos E direita 3 menos Esquerda 4 a fundo E direita 3 menos 10 E esquerda 2 mais E direita 2 mais Longa Com esquerda 3 E atenção Direita 2 2 E direita 3 Com esquerda 3 mais E topo sobre esquerda 3 menos Faixa 3 menos faixa E direita 3 menos faixa E direita 2 não corta E não abre Esquerda 4 Fecha em 3 Fecha em 3 Vai fechar em 3 Com direita 2 mais Não corta Esquerda 2 mais Não corta 40 E atenção Esquerda 4 Com direita 3 menos Direita 3 menos Com esquerda 3 Longa a fecha E direita 2 mais Pisa cedo Pisa cedo 4 E esquerda 4 E esquerda 3 mais 20 E atenção Direita 2 Faz bem Direita 2 10 Direita a fundo 20 E topo sobre esquerda 4 A travar para direita 2 mais Longa e fecha 2 mais Longa e fecha 20 Esquerda 3 menos Longa e fecha Atenção à lama 20 Atenção à lama 20 Esquerda 2 mais E pisa cedo 20 Esquerda 2 mais Fecha 20 2 mais e fecha 20 E atenção Direita 3 fecha E engana 10 Para direita 1 Gancho E não corta Direita 1 Gancho Não corta Atenção É muito estreito E esquerda a fundo 30 E topo sobre direita 5 A afagar E esquerda 3 mais 20 Vai para esquerda 3 mais 20 E topo sobre esquerda a fundo 20 E atenção na lomba Topo sobre esquerda 4 20 Atenção Vai que juízo 20 Esquerda 4 E direita a fundo Longa a abrir 2 vezes 20 São 2 direitas a fundo 20 E esquerda 4 menos 10 4 menos 10 E cedo Direita 3 fecha Direita 3 fecha E esquerda 4 E direita 4 menos Segura 4 menos e segura E esquerda 3 mais Longa a fechar E cedo na lomba E cedo Direita 3 menos A abrir 20 E esquerda 3 menos Estreita Lá em baixo Esquerda 3 menos Estreita Atenção E esquerda 3 mais Longa a fechar Na meitoinha 20 Nostra 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 Obrigado.